Na travessa, oferecimento, Casas Bahia, facilidades no carnê com dedicação total, e tangue, gostinho da fruta e espuminha que adoramos. Prossegue no Congresso Nacional a sessão da CPI do bicheiro Carlinhos Cachoeira. Deputados e senadores continuam fazendo perguntas, mas o contraventor não responde a nenhuma. Desculpa, por instrução dos meus advogados, eu permanecerei calado. Diante da recusa, teve o deputado que pediu para Carlinhos Cachoeira não brincar com a CPI. Outras informações a qualquer momento e a cobertura completa no SBT Brasil. Jorge, o que você está fazendo aqui, senhora? Eu ouvi falar com você. Mas você sabia que eu estava aqui. Por acaso você está me seguindo, hein? Se estivesse. Serene, cuidado comigo. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa. É que Jorge, eu não vim brigar com você. Nós precisamos conversar. Serene, por favor. Ora não é o momento. Depois, nós não temos mais nada para falar um com o outro. Ela não quer mais saber de você, não é? Serene, eu já disse aí. Olha, vamos encerrar esse assunto. Esse caso acabou. Ai, para você é muito fácil, não é, Jorge? E eu? Eu não conto nada. Meus sentimentos não valem nada. Você simplesmente diz caso encerrado como se estivesse num tribunal e acha que as coisas se resolvem. Não é assim não, Jorge. E a minha dedicação, o tempo todo que eu fiquei ao seu lado, é a minha vida. E ela vale muito, muito mais do que você imaginou. Serene, será que você não compreende que nada foi tão sério entre nós? Tudo foi e não passou de uma... Não passou do quê? De uma diversão, é isso? É uma coisa que você pega, outra e joga fora. Olha, Jorge, eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou tolerar isso. Você não tem outra escolha. Tenho. Eu posso ter o que eu quiser. Eu quero você. Olha isso. Jorge, ela não vai voltar pra você. Ela não vai voltar, eu não vou descer, Jorge. Não vou. Eu e você. Vai arrumando a fome com um cafezinho, porque eu vou esperar a Júlia pra botar a janta, tá? O bicho te mordeu, hein? O de sempre, Maria. O de sempre. Eu não aguento mais ficar preso nessa cadeira de rodas. Você não pode desanimar, Jorge. Olha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Você vai encontrar alguma coisa? É, mas quando? Quando? Eu não aguento mais ficar preso aqui, vendo a minha filha se matar de tanto trabalhar, quando ela devia, ela devia estar estudando pra entrar numa faculdade. Se preocupa, Rafael. A Júlia vai passar no vestibular sem precisar fazer cursinho. Essa menina é fogo. Tomara que você tenha razão. Tomara que você tenha razão. Mas quando isso acontecer, eu preciso estar empregado pra que ela possa se dedicar na faculdade. Então para de reclamar e continua procurando. Se não for hoje, vai ser amanhã. O que não pode é desanimar. Obrigada, Carmen. Se precisar de mais alguma coisa, é só chamar. Obrigado. Licença. Fernanda, você foi corajosa. Você enfrentou Jorge de frente. Falou tudo o que estava sentindo. Desculpa, Geraldo, mas eu não podia ter te envolvido nessa história. Não, 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 não. Eu quero me envolver com tudo que te cerca. Ainda mais agora que eu sei que não sou indiferente pra você. Geraldo, você tem que me desculpar. Você tem sido um grande amigo. Nossa, mais do que isso, um grande companheiro. Mas eu não posso te iludir. O que eu disse pro Jorge foi pra fazer com que ele fosse embora. Fernanda, me dá uma chance de te fazer feliz. Por favor, Geraldo. Eu não quero te enganar, muito menos te magoar. Eu não vi que você estava na porta. Eu falei aquilo sobre você pro Jorge ir embora. Ai, mas eu tô tão constrangida. Meu Deus, que situação mais delicada. Se você achar melhor se afastar de mim, eu vou entender. Ai, o Caio é lindo, tá? Você tem que conhecer ele. Mas quem é esse cara? De onde é que você conheceu ele? Lembra do Júlio? Então, é amigo dele. Amigo do Júlio? Ui, o Júlio não me interessa mais. Mas você já falou com ele? Já rolou algum lance? Não, ele nem sabe que eu gosto dele. Outro dia ele me emprestou a jaqueta dele porque eu tava com frio. Ai, que cavaleiro. Agora eu não tiro mais a jaqueta. Minça, agora sim eu tô apaixonada. Você não imagina tudo que o Caio fez por nós quando meu pai sofreu aquele acidente. É, até cadeia de rodas ele conseguiu pro meu pai, né? Um amigo emprestou. Júlia, se a gente não for, a gente vai perder o cinema. Tá, e eu só vou passar em casa, pegar um casaco e falar tchau pro meu pai, tá bom? E ó, não se esqueça do que eu falei, hein? Eu... Só espero que você saiba valorizar, Júlia. Ela é uma pessoa que merece ser feliz. Você gosta dela, né? Ai, se eu pudesse ver o Caio mais vezes... Mariana, mas como? Se vocês nunca se encontraram? Eu tenho que ter alguma ideia. Eu preciso ver o Caio, eu preciso sair com ele. Aham, e o que você tá pensando em fazer? Tô pensando em pedir pra uma amiga me ajudar. Samanta, faz mais de uma hora que você tá nesse telefone. Mariana, espera só um minutinho. Quer parar? O Maurício vai me ligar. Mari, eu vou ter que desligar, tá? Amanhã você me conta o resto. Outro, querida. Tchau. Sonho com o Caio. Tchau. Pronto, tá aqui o teu telefone. Você ainda fica brava? A Júlia vai me ajudar. Ah, vai. Alô? Boa noite. Por favor, eu queria falar com a Júlia. Ah, ela não tá. Ela foi com o namorado no cinema. Quem é que tá falando? É a Mariana. Olha, por favor, fala pra ela que amanhã a gente conversa, tá? Obrigada. Não vai te fazer pausa? Não, de maneira nenhuma. Eu não sinto frio. Toma aqui. Mas eu tô na porta da minha casa. Não tem problema. Olha aqui. Pronto. Uma outra hora você nem der volta. Ai, obrigada. Obrigada. George. Marói, obrigado por ter aceito o meu convite. Que prazer. Não nos vemos há tanto tempo, não é? Tenho sentido muita falta das nossas conversas. Tenho enfrentado tantos problemas na minha vida. Claro. Claro, meu amigo. Sou todo ouvinte. O George não está? Ah, tá. Você não sabe a que horas ele volta? Não. Tá. Então, por favor, diga que a Heloísa ligou, tá? Obrigada. Deus. Você não me escapa, viu, George? Eu não posso deixar passar a única chance que eu tenho de resolver minha vida, pagar minhas dívidas. A senhora vai querer jantar ou vai esperar dela? Eu acho que hoje ela vai chegar bem tarde. Por quê? Onde é que ela foi? Não tenho certeza, não. Mas eu vou ver ela combinando alguma coisa com a Pilar. Ah, meu Deus. O que é uma pés de tempo saindo com amigas? A senhora quer jantar? Não, não, não. Me traz só um cafezinho. Vai, sai. Cícero, eu vou falar com a minha tia Edna. Com quem é? A Heloísa, claro. Tia Edna, querida. Tia Edna, querida. E vou ficar fora várias semanas. Tia Edna, que bom. Fico feliz pela senhora. Eu queria aproveitar a oportunidade e desejar que a senhora se divista muito, tá? Me ligue quando voltar. Eu vou estar morrendo de saudade. Claro, Heloísa. Obrigada. Boa noite. Dona Edna, como que a senhora não me avisa que vai viajar amanhã? Não tem nada pronto ainda. Imagina, Cícero, se eu vou viajar sem te avisar com antecedência. Eu falei isso daí pra parar de me incomodar com esses telefonemas interesseiros. Me visitar. O que ela quer é me arrancar mais algum dinheiro. Quem não a conhece, que a compre. Quem não a conhece, que a senhora não me avisa que vai viajar amanhã? O que é que ela quer é? Fernanda. Estou arrependida. Volta para mim, por favor. Jorce, volta Jorce. Brigas incríveis é melhor parar, perdido na noite, a noite é vazia, eu junto contigo, o tempo pode parar. O tempo pode parar. Você nunca mais vai me humilhar, Jorge. Nunca mais. Você nunca mais vai me humilhar. Você nunca mais vai me humilhar.